Mais uma informação, o presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, rebateu as acusações de Jair Bolsonaro nesta sexta-feira. O presidente disse que o manifesto apoia o seu rival no pleito, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O documento conta com as assinaturas de 107 entidades e será lançado oficialmente no dia 11. Gomes da Silva afirmou se tratar apenas da defesa do pilar do setor industrial, que é a democracia. Outra carta com o mesmo objetivo foi organizada pela Faculdade de Direito da USP e será lançada no mesmo dia. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também assinou o manifesto e disse que rompeu o silêncio devido à gravidade do momento. A carta já conta com mais de 760 mil assinaturas. Rodrigo Constantino, começo com você. O que achou dessa carta da Fiesp? Mais um setor aí se mobilizando agora, o setor industrial, e com a resposta ao presidente Bolsonaro. Constantino. Brau, não é necessariamente o setor ou a Fiesp mesmo, né? O presidente da Fiesp, que é filho do ex-vice-presidente do Lula, é que está liderando isso. Pelo que eu vi, foram 14% dos membros da Fiesp que assinaram de fato. É mais uma cartinha que não diz nada, né? Quer dizer, estamos preocupados com autoritarismo e defesa da democracia. Igual a outra cartinha de uma ala da Faculdade de Direito da USP, né? Isso não diz nada. Tem a assinatura lá de fundador do PT. PT é um partido que defende a Nicarágua, a Venezuela, a Cuba, né? Então, é tudo isso uma grande sinalização de falsa virtude, para criar uma narrativa e tentar colocar no presidente a pecha de autoritário, de golpista, coisa que está vindo junto com essa narrativa fantasiosa do golpe imaginário futuro que o presidente cometeria. Não há nada de concreto. Agora, tem uma outra carta em defesa das liberdades que já está chegando em 800 mil assinaturas. Dessa, ninguém fala. Agora, Skaf, o presidente Jair Bolsonaro falou ao longo dessa semana, não me lembro exatamente o dia, que não precisa assinar nenhum desses manifestos, nem essa carta aos brasileiros e às brasileiras, que é coordenada pela Faculdade de Direito da USP, e nem esse manifesto pela democracia, coordenado pela Fiesp, para se mostrar como um político democrático. Para ele, não é necessário que haja essas assinaturas. Cheguei a abordar com o Daúde, se não me engano, sobre isso, porque muitos têm cobrado, inclusive defensores do presidente Jair Bolsonaro, que ele assinasse, já que não é feita nenhuma menção direta ao nome dele, para acabar com qualquer polêmica. Queria te ouvir se você concorda que esse manifesto da Fiesp, por exemplo, realmente é apartidário, como diz o presidente da entidade, e se Bolsonaro deveria assinar esses documentos para evitar qualquer novos desdobramentos. Olha, obrigar o chefe de governo, o chefe de Estado, assinar um documento de entidades, documento particular, não é uma boa maneira. Eu acho que essa exigência, ela não tem respaldo nenhum. E nós estamos em plena atividade do Estado Democrático de Direito. Qual é a instituição do Brasil que está sendo violada? O parlamento? O executivo? O judiciário? Estão todos em pleno funcionamento. Agora, eu vejo que uma carta que defende a democracia, ela é maravilhosa, eu já disse isso aqui. E se ela for a partidária, melhor ainda, espetacular. Agora, eu gostaria que essa carta tivesse sido publicada também quando o Brasil estava sendo dilapidado. Onde está a carta contra a corrupção? Ela veio? Onde está a carta a favor da nossa soberania? Onde está a carta a favor da nossa segurança internacional? Onde está a carta contra a corrupção generalizada que já aconteceu nesse país? E é isso que a gente pergunta. Carta a favor da democracia? Eu assino todos os dias, porque eu jurei cumprir a Constituição, conforme o meu dever de advogado. Agora, é falar que o presidente tem que assinar isso? Ele foi eleito democraticamente. Então, todos estão certos, todos estão errados. A carta é a partidária? Acredito que sim, mas não pode obrigar ninguém a assiná-la. É isso? Agora, se essas pessoas que estão assinando estão se revelando como eleitores de A ou de B, antecipando o seu voto, aí ela passa a ser partidária. Porque aí ela já não tem nada de democrática. Ela é simplesmente eleitoreira. Agora, eu não estou afirmando que ela é eleitoreira. Eu só estou dizendo que uma carta para a democracia nada mais é do que a exigência do cumprimento da Constituição. Tanto é verdade que todas as manifestações a favor da liberdade de opinião, de crença e de pensamento também são uma carta à democracia, porque exigem o cumprimento da Constituição. Então, eu vejo que é muito, é muita discussão, é muita fulanização. As pessoas estão batendo cabeça a troco de nada. Nós estamos em plena atividade do Estado Democrático de Direito. Eu não vejo onde isso está errado.